A Riot Games vive atualmente um estado de glória. League of Legends continua mais popular do que nunca graças ao plano de expansão de spin-offs do universo e recentemente a série de animação arcade, transmitida no Netflix, foi um autêntico sucesso. Todas as cartas que a editora está a puxar para a mesa têm sido suscetíveis a este triunfo, consolidando o seu poder na indústria. E o Ruined King é mais um desses jogos alternativos do universo que nasceu de um móvel desconjugado no que diz respeito à variedade de personagens que o estúdio está agora a arrumar, a contextualizar, em histórias de origem e de relações que permitem aos fãs terem algo para se aguerrarem quando escolherem os respectivos champions em League of Legends. Mais que criar spin-offs baseados no seu popular universo, a Riot tem vindo a delegar os jogos nos melhores estúdios associados ao género que os vai explorar. No caso do Ruined King, que pretende ser uma aventura de RPG com combates por turnos, a escolha da Airship Syndicate não poderia ter sido mais acertada, uma vez que a inspiração é sem dúvida Battle Chasers. Joe Madureira, o luso-descendente com uma enorme experiência na indústria dos videojogos, incluindo a criação da série Darksiders, é igualmente um guru da banda desenhada, tendo espalhado a sua arte pela Marvel. E a primeira visão de um artista foi pensar em League of Legends como isto fosse uma banda desenhada, refletindo-se nas sequências animadas, nos diálogos entre as personagens e, claro, em todo o traço geral, muito característico dos seus jogos. Provavelmente a primeira pergunta que todos fazemos é, se para compreendermos Ruined King é necessário termos jogado League of Legends? A resposta é um valente não. Em primeiro lugar, porque todo o lore do mob é basicamente feito fora do jogo, e mesmo que não conheça o universo, pode encarar esta aventura como o primeiro contacto com Runeterra. Obviamente que os fãs têm valor acrescentado, que à semelhança da série Arkane, têm o conhecimento dos champions que protagonizam a aventura. Locais como Bilgewater e personagens como Miss Fortune, Brown, Eli e Hatsu serão rapidamente conhecidos, e esse é o objetivo de Riot, adicionar mais contexto e background às personagens conhecidas do seu mob. Mas nada disto impede que qualquer jogador possa mergulhar nesta aventura sem conhecer o universo, pois a história é interessante e envolvente. A história começa com Miss Fortune a querer vingar-se pela morte da sua mãe contra o pirata Gangplank, outro champion de LoL. Por outro lado, Ola Hoi terá de lidar com uma nébua negra que está a fazer aparecer espíritos e seres sobrenaturais na região de Bilgewater. E isso leva-nos a explorar diversos mapas interligados como hubs, procurar resolver puzzles, encontrar tesouros e, pelo meio, combater as criaturas. A exploração coloca-nos numa perspectiva isométrica, sementa o mais recente Darksiders, embora confinados aos labirintos do cenário, permitindo falar com personagens e observar o local onde estão os inimigos. Mas são os combates o principal ponto de interesse do jogo. Os combates desenrolam-se por turnos, entre a nossa equipa até 3 unidades, quanto a grupos de outros 3 inimigos. Apesar de obter a um sistema por turnos, os combates são mais profundos do que aparentam, sobretudo quando desbloqueiam mais habilidades das personagens. Podem optar pelo ataque rápido e direto do turno, ou esperar um pouco mais e aplicar um mais complexo e poderoso. E isso é ditado por uma barra de tempo, em que é possível ver as ordens das ações e antecipá-las. E essa barra funciona como um looping constante, com uma área delineada onde vai aparecer um buff ou um debuff do cenário, relado logo ao início do combate. Pode ser um aumento do dano crítico, como uma área conveniente que deve ser evitada. E por isso, há que conjugar as nossas ações, para que se otimize os ataques quando é rolado um buff, ou evitar a zona quando é desfavorável. O sistema é um pouco mais complexo do que o habitual, porque as habilidades estão espalhadas pelas 3 áreas dessa linha temporal, que no fundo presta homenagem às 3 lanes de League of Legends. Mas depois de apanhar um jeito, vão poder fazer as combinações bem eficazes contra os inimigos, até porque devem ter atenção que no grupo, há sempre um tanque, um healer e um DPS que devem explorar e conjugar para sobreviverem aos inimigos. Ao longo da aventura, as personagens amealham pontos de experiência, desbloqueiam habilidades, e ainda podem recolher matérias-primas, que servem para melhorar as habilidades. Também vão recolher armas e armaduras melhores, assim como anéis e trinquentes, para construírem as melhores builds de personagens, como é habitual nos RPGs. A aventura é bastante longa, oferecendo muito por explorar, e inúmeros combates divertidos. No entanto, um dos problemas que salta à vista é o tempo de loading entre as mapas. Mesmo as passagens de cutscenes para o jogo, é pausado por Londres constantes que nem se justificariam. E mesmo esta versão na PlayStation 4, mas testada numa PlayStation 5, tem quebras constantes e justificadas que quebram o ritmo e a fluidez da aventura. No geral, o jogo é muito bonito. Os gráficos apresentam um ambiente sempre misterioso, sejam as aldeias, como as catacumbas ou as mesmogas. Mas a componente sonora brilha, sobretudo ao nível do voice acting das personagens. Passado o tempo de adaptação aos combates, eles tornam-se fáceis de masterizar, sendo divertidos, mesmo havendo encontros bem desafiantes. E devem manter as personagens descansadas e curadas antes de enfrentarem os inimigos para terem a maior eficácia. E por isso, sejam fãs ou não de League of Legends, este título é direcionado sobretudo aos amantes de jogos de combates por turnos, baseados num mundo de fantasia. eio eio